Isso que vocês acabaram de ver É um baita do spoiler Vocês podem... Oi Você atrapalhou meus stories Você acabou de atrapalhar meus stories Parabéns Dessa vez eu trouxe essa criatura Qualquer Que não sei como mulher Para Aposto que isso em rede nacional Mostra como o Théo Ele me abusa verbalmente Não é bem assim Eu sou muito carinhoso É só porque agora eu estou no momento próprio comigo mesmo Entendeu? Então eu queria um pouquinho sobre isso E porque você está no momento próprio com você mesmo Você tem que descontar nos outros É isso? Não Você é dizendo que mulheres são inferiores Não, não estou dizendo que mulheres são inferiores Não, não estou dizendo que mulheres são inferiores Não, não estou dizendo que não é Não Dá certo Cara, eu sou muito legal Muito bacana Por que você é tão tunda? Tunda? Tunda Isso foi um conto de um desabrigado Tunda 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 Tunda